Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do seu corretor de imóveis, André Cardoso. Pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente, estou gravando primeiramente a parte externa do empreendimento e depois a gente vai dar uma olhada no apartamento com 93 metros quadrados. Eu estou gravando primeiramente a parte externa, por quê? Sobre a localização, uma excelente localização pessoal, a gente está aqui na Avenida Paulo Fachini, no coração da Avenida Paulo Fachini, quem conhece é uma excelente localização, estamos a 5 minutos do Bosque Maia. O que vocês estão vendo agora pessoal, é o hall de entrada desse empreendimento. E falando em empreendimento, a gente está falando aqui de Elbor, então Elbor dispensa comentários, porque todo acabamento é primoroso da Elbor, tá ok? Então eu vou, veja agora essa maquete que eu estou mostrando para vocês, desse empreendimento. Aqui são três torres, mas praticamente são todas independentes, são três torres. É uma torre residencial, uma torre residencial com serviço e uma torre comercial, ok? Eu vou mostrar para vocês um apartamento na torre residencial com 93 metros quadrados. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui, logo aqui na entrada a gente já tem um lavabo, ok? Lembrando que esse apartamento aqui é um apartamento decorado, de 93 metros quadrados. E eu já quero destacar aquilo ali, a sua varanda, a sua próxima varanda aqui, que é uma super varanda, né? Olha que linda! Olha o tamanho desta varanda pessoal! Olha isso! Então aqui nessa varanda você tem um sofá para quatro lugares, temos aqui uma mesa redonda e é redonda, não é redonda pequenininha, é uma mesa redonda bem grande, viu? Com seis cadeiras, né? Temos ali, para quem gosta de fazer um belo de um churrasco, né? Uma churrasqueira a carvão, ok? Bela de uma varanda aqui, já dá vontade de chamar os amigos, os familiares aí já para fazer aquele belo de um churrasco, né? Temos essa sala de estar, com dois ambientes, belíssima sala também. Temos aqui uma bancada, com estilo cozinha americana, né? Olha aí, belíssima decoração. Temos aqui a área de serviço. Olha que legal aí, pessoal! Vamos aqui ao primeiro quarto. Quarta aí, de uma criança, né? Bem legal! Veja aqui, e a altura também do teto. Então aqui a gente não está com o teto rebaixado. Então dá para fazer um belo de um rebaixo também no teto. Olha isso aí. Aqui é a suíte, né? Que é o quarto de quem paga a conta. Um belo de um quarto. Uma belo de uma suíte. Olha isso aí. Então ali a gente já tem mais um banheiro. Olha só. E é isso, pessoal. Esse apartamento aqui é de 93 metros quadrados, com dois dormitórios sendo a suíte. Mas eu vou ter na disposição também com três dormitórios, tá? Então se você ficou interessado em vir conhecer o seu próximo apartamento, entre em contato comigo. Estou à disposição. Obrigado e até a próxima!